Vocês estão prontas, crianças? Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, Capitão! Oh! Gabriel X, seis anos de experiência, tá ligado, né? Conheci um amiguinho que é diferenciado É quadrado e amarelo e é muito engançado Agora no fundo do mar, quero ver que me conhece No patinho do Bob Esponja, tu nunca vai ser canto Se não abacaxi, que mora no mar Vai de longe, nasce pra você Vem com a cola amarela e espirrada Tenha uma borrada, é o que você quer Hoje a bruna sabe o que problemas congês Vamos, Jam, Jam Põe esponja, calça quadrada Põe esponja Põe esponja Põe esponja Põe esponja Põe esponja Pá no beat Gera, baque, germe Pega no bicho é só pancada Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Canal Gravisão Conheci um amiguinho que é diferenciado É quadrado e amarelo E é muito engraçado Ela é no fundo do mar, quero ver Que não conhece, no patinho do Bob Esponja Tu nunca mais esquece Se vai pra castigo e mora no mar Pega a bola amarela e espirra Gente, uma bobagem é o que você quer Muita bruna já põe Problemas com beijo Todo jogo Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Bob Esponja Calça quadrada